Olá, tudo bem, pessoal? Eu sou o Avilton Júnior, sou servidor da Secretaria do Planejamento e Gestão, analista de planejamento e orçamento. Fui convidado para, neste dia tão importante, dia do servidor público, falar qual é a minha percepção, o que eu acho sobre ser um servidor público. Então, antes de mais nada, eu gostaria até de dizer que eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa que não seja atuar no serviço público. Por quê? Para mim, ser servidor público é muito mais do que apenas um trabalho, é muito mais do que exercer uma atividade, é extrapolar essa questão de apenas um exercício profissional. Então, para mim, ser servidor público é, além de tudo, servir alguém, servir a população. A partir do meu trabalho, da minha dedicação, do que eu consigo gerar, transformar a vida das pessoas. Isso independe de qualquer posição que você esteja. Para mim, independentemente se você é da ponta, um profissional da saúde, da educação, da segurança pública, ou mesmo, como no meu caso, dos meus colegas da Secretaria do Planejamento, ou de outras secretarias, como a Secretaria da Fazenda, que são atividades mais administrativas, atividades meio, independentemente de qual posição você esteja, você tem a missão de gerar resultados. Você tem a missão de transformar a vida das pessoas. Então, para mim, em essência, ser servidor é isto. É estar à disposição das pessoas e contribuir com o seu trabalho para melhorar a vida de todas as pessoas do nosso estado, independentemente de qual posição vocês estejam. Então, para mim, como eu disse no início, além de ser uma profissão, é uma missão de vida.